Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá, a gente agora vai dar continuidade a nossa aula, tá? A gente vai continuar falando aí sobre as propriedades dos materiais e também das figuras geométricas, tá? Que a gente estava falando na aula anterior, tá bom? Bom, a Pró trouxe hoje a nossa bandeira do Brasil. Observe aí a imagem que está aparecendo na sua tela. A bandeira do Brasil, segundo ano, também é um exemplo aí de um desenho que tem figuras geométricas aí na sua composição, tá? Então, observem que a gente tem ali um círculo, tá? Pintadinho de azul, certo? A gente tem um retângulo ali de verde, tá? Essa figura, essa figura geométrica aqui está pintada de amarelo, nós não vamos estudar agora, tá? Mas só para, por questão de curiosidade, que eu sei que o segundo ano depois vai querer saber, ela lembra até o triângulo, porque ela tem as pontas, mas ela não é um triângulo, tá? Segundo ano, é um retângulo. Mas não vamos agora nos ater a isso, porque nós, nesse momento, não vamos falar... Perdão, segundo ano, não é um retângulo, não, é um losango, tá? Esse amarelo, retângulo, é o verde, o amarelo é o losango, que é o que nós não vamos estudar agora. Lembra o triângulo, porque tem as pontas, mas não é triângulo, é um losango, tá? E o azul ali, como a Pró já falou, que é o nosso círculo, tá? E a gente tem ali a faixinha branca, que lembra ali um retângulo também, certo? Bom, para iniciar a nossa aula de hoje, a Pró trouxe, olha lá, uma história que eu sei que vocês já conhecem, tá? Que é a história dos três porquinhos, tá? Quem aí já conhece? Levanta a mão para prover. Ah, os três porquinhos é uma história aí muito famosa. Nós já vimos aí, né, os três porquinhos lá nas nossas aulas aí de contos. Lembram disso? A Pró falou sobre os três porquinhos, tá? E agora a Pró vai compartilhar aqui com vocês a tela para a gente fazer a leitura da nossa história, tá bom? Segundo ano, então, presta bastante atenção. Mesmo quem já conhece a história, olha lá, deixa a Pró colocar aqui para facilitar a leitura do segundo ano. Mesmo quem já conhece a história, presta bastante atenção, porque a gente depois vai conversar, bater um papo sobre o que aconteceu nessa história, tá bom? Então, olha lá, esse aqui, ó, é a capa da nossa história, tá? O livro é Os Três Porquinhos. Então, ó, vamos lá. Era uma vez três porquinhos que moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos, pois já estavam bem grandinhos e independentes. A mãe, preocupada, os aconselhou. Filhos, o lobo mau vive na floresta. Ó, o lobo mau de novo é o lobo que não toma jeito, né, segundo ano? Filhos, o lobo mau vive na floresta. Por isso, construam as casas de vocês com muito zelo, porque eu não estarei com vocês para protegê-los. Os porquinhos a escutaram com atenção. Logo em seguida, arrumaram suas roupas em uma trouxinha, pegaram um pouco de comida e partiram em busca de um lugar seguro, onde ergueriam seus novos lares. Joãozinho decidiu que sua casa ficaria perto de um lago. Ela seria de palha. Dessa forma, sobraria mais tempo para ele brincar e pescar. Então, Joãozinho fez a casa de palha, segundo ano, porque era mais rápido de fazer que ele queria logo brincar e pescar. Então, se ele fosse procurar um outro tipo de material para fazer a casa, ia demorar um pouco mais, tá? Então, foi esse critério que ele usou aí para escolher o material que ele ia fazer a casa dele, tá bom? Então, Luizinho, o filho do meio, preferiu que sua residência fosse de madeira e que ficasse mais próxima à montanha. Assim, ele teria folga para se divertir e admirar o pôr do sol. Então, ele escolheu aí o porquinho aí, que era o porquinho do meio, o filho do meio, né? Escolheu aí madeira porque ele fez próximo da montanha para ele poder admirar também o pôr do sol, tá? Ele queria terminar logo para ir admirar o pôr do sol. E foi esse o critério que ele utilizou para escolher o material que ele ia fazer a casa dele. Zezinho, que era o mais velho, resolveu edificar sua casa com pedras, perto das árvores da sua moradia. Por isso, ele não se esqueceu do conselho de sua mãe, né? Então, como ele não se esqueceu do conselho da mãe, ela falou, construa sua casa com muito zelo, ele resolveu escolher aí pedras, tá? Zezinho sabia que gastaria mais tempo para fazer a sua casa e que durante um bom período ficaria afastado das brincadeiras. Mas ele sabia também que só assim estaria seguro contra o lobo mau. Então, olha lá, Zezinho já teve aí um outro critério para escolher o material da casa dele. Qual foi para esse critério? O critério que ele escolheu é qual é o material mais seguro, independente se depois eu não vou poder participar das brincadeiras, tá? Se eu vou demorar de construir ou não. Eu quero uma casa com material seguro, porque eu estou seguindo o conselho da minha mãe e preciso me proteger aí do lobo mau, tá? Após alguns dias, as casas de Joãozinho e de Luizinho estavam prontas, ao passo que a de Zezinho ainda exigiria muito trabalho pela frente. Olha lá, a casa dos dois irmãos, o do meio e o mais novo já estava ali prontinha e a dele, olha, ele ainda estava fazendo, tá? Vamos brincar, Zezinho, disseram os irmãos. Dentro da floresta temos vários amigos e muita diversão. Não posso, tenho que terminar a minha casa. Olha lá, ele terminando a casinha dele. Finalmente, em uma manhã ensolarada, a residência de pedra estava pronta, toda bem acabada. E Zezinho já poderia se juntar aos seus irmãos nas brincadeiras. Divertindo-se, eles adentraram a floresta. De repente, um lobo saltou atrás de uma árvore. Bom dia, porquinhos gordinhos! Hum, que tal eu transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão fradinho? Se preferirem, posso cozinhá-los enroladinhos. Seja lá como for, minha fome vai acabar rapidinho. Olha lá o lobo! Assustados, os irmãos correram cada um para o seu lar. O lobo mau foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de palha. Venha cá, porquinho! Estou faminto! Se não sair, irei assoprar suas paredes. Não saio! Minha casa é resistente! Então, o lobo soprou. Não foi necessário fazer muito esforço para que as palhas todas voassem pelos ares. Olha lá as palhas voando! Joãozinho correu para a casa do seu irmão do meio. E o lobo foi atrás. Dois porquinhos são mais saborosos. Abram a porta ou eu vou derrubar tudo. Meu lar é vigoroso! Gritava Luizinho. O lobo soprou e soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão. E os dois porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. Ah! Três porquinhos gordinhos são bem mais apetitosos. Saiam agora, sem demora. Ou vou destruir esta habitação. Pode tentar, lobo mau. Minha morada é resistente. Toda feita de pedra. O lobo encheu o peito de ar e deu um longo sopro. A casa nem se mexeu. Novamente, ele encheu os pulmões de ar e fez uma verdadeira ventania. As paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez. Mas nada aconteceu. E agora, disse o lobo. Então, o malvado teve uma ideia. Vou subir ao telhado e entrar pela chaminé. Ouvindo o barulho no teto, os porquinhos colocaram fogo na lareira, fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo. Auuu! Auuu! Olha, deixa a prova está lá para a nossa aula, tá? Quem já conhecia, fala aí para a prova. Coloca nos comentários depois para a prova ver quem já conhecia a história dos três porquinhos. Quem ainda não conhecia? Quem está vendo aí essa história pela primeira vez? Acredito que a maioria dos alunos do segundo ano já conheciam aí a história dos três porquinhos, porque é uma história muito conhecida. Certo? Então, vamos dar continuidade? Quem são os personagens dessa história? Então, nós temos ali, né? Os três porquinhos, Zezinho, Luizinho, né? E a prova esqueceu agora o nome do outro porquinho, mas são os três porquinhos, né? A mãe, que aparece ali no início da história, e também o lobo mau. Certo? E aí, o que foi que aconteceu nessa história do segundo ano? O que foi que aconteceu aí nessa história? Conta aí para a prova. O que aconteceu aí, segundo ano, foi que esses porquinhos moravam com a mãe e eles achavam, né? Que eles já tinham idade, já estavam grandes suficientes para ir morar sozinhos, tá? E aí a mãe falou que eles precisavam fazer aí a casa bem resistente, ter cuidado, porque tinha um lobo mau que morava ali naquela floresta, Mas dois porquinhos ali não deram ouvidos, né? Eles fizeram ali a casa com material que não era resistente, certo? Escolheram o material pelo tempo que eles queriam gastar fazendo a casa, então queriam brincar, não queriam fazer a casa direitinho, eles queriam brincar. Por isso fizeram a casa de madeira e de palha. Já o terceiro porquinho, que era o mais velho da turma, resolveu seguir os conselhos da mãe e fez ali, a casa levou um pouquinho mais de tempo, Ficou um tempo longe das brincadeiras, mas fez a casa de pedra, que é mais resistente, certo? E aí um dia o lobo mau atacou e conseguiu derrubar ali as casinhas de madeira e de palha e só conseguiram se salvar porque entraram ali na casa do irmão mais velho que foi feita de pedra, certo? E quais foram os materiais utilizados aí na construção da casa dos porquinhos? Então nós vimos aí que foi a palha, né? A madeira e também as pedras, tá? E qual é o material que foi feito aí a sua casa? Qual é o material aí da sua casa? A sua casa é feita de quê? Eu, por exemplo, moro em uma casa que foi feita ali de tijolo, né? Com cimento, então é uma casa de alvenaria. Nós já falamos também sobre os tipos de casa na aula de ciências humanas, sobre os tipos de moradias aí pelo mundo, né? As casas aí feitas de tijolo, de cimento, são chamadas aí de casas de alvenaria, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre permeabilidade. Pró, o que é permeabilidade? Então vamos ver aqui com a Pró. Permeabilidade é a capacidade que os objetos têm de deixar passar a água passar. A água ou também outros líquidos aí, tá? Então, por exemplo, vamos pegar como exemplo as casas aí dos três porquinhos. A Pró trouxe até aí as imagens, ó. A casinha de palha, que também lembra aí a casa dos índios. Será que a palha é permeável? Ou seja, será que ela deixa a água passar? E a madeira? Será que a madeira é permeável? E as pedras ou tijolos, será que são permeáveis? Então, ó pessoal, a palha e a madeira, eles são sim permeáveis, tá? A gente vai ver ao longo da aula que a palha, por exemplo, para não passar a água, ela precisa colocar muita palha ali, né? E a madeira, ela incha, se ficar molhando. No que ela incha, ela abre, né? E aí, aquela casa ali dos porquinhos, na verdade, não ia proteger eles nem contra uma chuva, por exemplo. Quanto mais contra um lobo mau que consegue soprar e derrubar tudo ali, né? Bom, fique ligado, o que não é permeável é impermeável. Então, por exemplo, as pedras ou os tijolos não deixam a água passar. Ele não é permeável, então ele é o quê? Porque ele é impermeável, tá bom? A gente tem aqui, ó, agora algumas características, tá? Dos materiais que os porquinhos usaram ali na construção da casa deles, tá? Então, a pró fez aqui uma tabelinha, um quadro, que é para o segundo ano entender melhor. Na nossa primeira linha, a gente tem aqui os materiais. E na segunda, a característica. Então, a gente agora vai falar sobre a palha. A palha é o quê, Prô? Ela é muito flexível. Nós já vimos na aula anterior, né? O que é flexibilidade. É a capacidade que o material vai ter ali de mudar a forma, né? De dobrar, de amassar. Lembram lá da nossa folhinha de papel ofício, que nós vimos que ela é muito flexível. Ela vira o que a gente quiser, né? A gente faz dobradura e transforma ali o papel no que a gente quiser que ele vire, certo? Ela é permeável, tá? Ou seja, ela tem a capacidade ali de deixar a água passar e ela é pouco resistente, tá? Ela é pouco resistente, tá bom? Já a madeira, ela não é flexível. Ou seja, ela não muda da forma. Ela é pouco permeável. Ela deixa a água passar menos do que ali a palha. E ela é resistente, tá? Já o tijolo. O tijolo, ele é não flexível. Ele é pouco permeável, tá? E ele é resistente, tá bom? Bom, a palha e a madeira. A palha e a madeira são muito utilizadas aí na construção das moradias, tá? Para isso, a madeira precisa passar por um tratamento especial que protege aí, né? Do sol, da chuva e também de chamas. Por que, Pró? Vamos lá. Ó, a palha, ela é utilizada aí na construção principalmente, né? Das moradias aí indígenas, tá? Aí você me pergunta, mas Pró, os índios moram aí e quando chove? Bom, os índios, eles colocam aí várias palhas para evitar chover dentro da casa, certo? Porque se colocar pouco, realmente molha porque ela é permeável, tá? Com relação à madeira. A madeira, ela é menos permeável do que a palha, mas é como a Pró falou. Se ela ficar o tempo todo molhando, 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 ela incha e acaba abrindo. Quando ela abre, ela permite que a água passe, tá? E essa questão também de ficar tomando sol e chuva, tá? Também prejudica a madeira. Então, o que é que as pessoas fazem? Existe um tratamento especial que é dado aí à madeira para proteger a madeira aí do sol, da chuva e também das chamas. Porque a madeira, ela é fácil também, né? De pegar fogo, tá? Então, em um caso, por exemplo, de um curto circuito, uma casa de madeira, é mais fácil de ter um incêndio do que uma casa de alvenaria. Porque a madeira, ela pega fogo com muita facilidade. Observe um palito de fósforo, tá? Quando o papai e a mamãe tiver de não, que o segundo ano não pode usar, porque é perigoso. Mas quando alguém tiver acendendo um fósforo, observem, ele começa a queimar ali na ponta, depois o fogo rapidamente se espalha pelo palito. E aquele palito é feito de madeira. E se a gente deixar, ele queima aquele palito todinho. A mesma coisa é uma casa. Então, para que isso não aconteça, porque essa casa tem o funcionamento de uma casa normal. Ela vai ter ali eletricidade, chuveiro elétrico, televisão, geladeira, tudo funcionando. Então, para evitar qualquer situação ali de incêndio, até mesmo o curto-circuito que foi provocado acidentalmente, ela recebe um tratamento especial. Vai precisar contratar uma mão de obra especializada, empresas que façam esse tipo de tratamento na madeira, para poder construir essa casa, tá? E a pessoa habitar ali com segurança, tá bom? Bom, os tijolos, eles são mais resistentes à água. Geralmente, são os materiais mais utilizados aí na construção de residências. Então, a maioria das residências que nós vemos são residências de alvenaria, tá? O que não significa dizer que só existe de alvenaria. A Pró falou na aula anterior que, por exemplo, lá no sul, no Rio Grande do Sul, é muito comum a gente ver essas casinhas de madeira lá nas regiões mais frias, certo? E a Pró trouxe, olha lá, algumas casas aí com formatos diferentes, né? Olha lá, segundo ano, que casa diferente. Ela tem um formato ali que lembra qual figura geométrica? Um círculo, né? Ela lembra um círculo. E essa casa aqui, lembra qual figura geométrica? Um triângulo. Muito bem. Olha lá, agora a gente vai analisar mais alguns objetos, tá bom? Esse objeto aqui, segundo ano, é uma esponja, né? De lavar pratos, tá? Bom, essa esponja, será que é permeável ou será que é impermeável? O que é que o segundo ano acha? Ela é permeável. Se a gente molhar ali, a água passa, certo? Tanto que a gente, quando lava prato, tem que sempre estar apertando ali para tirar a água. Porque ela absorve a água e ela deixa a água passar. Além disso, ela não é muito resistente, né? Porque ela não é dura, né? E a gente consegue dobrar aí também. Se a gente soltar, ela volta para o formato, mas a gente consegue ali dobrar a esponja, certo? E o copo? Será que o copo é permeável ou impermeável? Olha lá, o copo é impermeável. Ele não deixa a água passar. A gente pode colocar ali água, inclusive a gente pode colocar água até a boca do copo, encher a água, pode vazar por fora. Mas a água que estiver dentro do copo não vai passar. O copo é impermeável, tá bom? E além disso, a depender do material, ele pode ser flexível, tá? Por exemplo, um copo descartável é flexível. Já um copo de vidro, ele não é flexível, tá? Ele é mais duro, ele é mais resistente, tá bom? E o filme plástico, será que ele é flexível, será que ele é permeável ou impermeável? O que o segundo ano acha? O filme plástico é impermeável, tá? Ele é um plástico. Se a gente colocar, por exemplo, se a gente colocar uma fruta, pegar uma fruta, lavar, secar, enrolar no filme plástico e colocar na lancheira. E aí vamos supor que você levou um suco nesse dia e a garrafa não estava bem fechada e abriu ali a garrafa e molhou. Vai molhar a sua lancheira. Mas será que vai molhar a fruta que estava ali dentro? Não molha porque essa fruta estava enroladinha ali no plástico, tá bom? Olha lá, outro material, ó, papel. A Pró trouxe aqui o papel higiênico representando, mas poderia ser qualquer papel aí. Jornal, o papel do seu caderno, papel de presente, enfim, qualquer papel. Será que o papel é permeável ou impermeável? O que o segundo ano acha? O papel é permeável. A água passa, inclusive, rasga, tá? Rasga, molha e rasga o papel, tá bom? Então, o papel é permeável, ele é flexível, ele não é duro, tá certo? E agora, olha lá o tecido. Será que o tecido é permeável ou impermeável? O tecido é permeável, a água passa. Tanto que quando a gente lava a roupa, né? Quando a mamãe lava a roupa, observem que o tecido molha todo e a gente ainda precisa tosser para tirar a água. Então, ele absorve a água e ele também deixa a água passar. Então, ele é permeável, tá? Ele, a depender do tecido, ele também pode ser inflexível ou pode ser flexível. Existem tecidos que são, ó, esse mesmo que a Proto está usando, ó, ele é flexível. Olha como ele é molinho. Mas, por exemplo, existem aí tecidos que já são mais inflexíveis, tá bom? E existem também tecidos que a gente consegue mudar a forma. Por exemplo, existem aí roupas que a gente consegue, né, dobrar e guardar. Existem roupas que a gente consegue até enrolar e guardar, não é? Para formar ali pregas, não é verdade? E ali, ó, olha lá o nosso guarda-chuva. É permeável ou impermeável? Apesar de ser um tecido, ele é impermeável. Ele molha, mas ele não deixa, ó, o segundo ano, a água passar e molhar a gente, tá bom? A gente não fica encharcado. Então, ele é impermeável, é um tecido especial que molha. No final, ó, a gente precisa colocar para secar o nosso guarda-chuva, mas ele não deixa a gente se encharcar. Ele é impermeável, a água não passa, tá? Ele também, ó, a parte dele da haste é inflexível. A parte do tecido já é mais flexível, tá bom? Olha lá, outro material aí que é impermeável, capa e a galocha de chuva. Tanto que a gente usa justamente para não se molhar, tá? Por quê? Porque é impermeável, não deixa passar a água para o nosso corpo. Ele molha, mas ele não deixa a água passar, tá bom? Bom, observem agora o formato lá do nosso guarda-chuva. O nosso guarda-chuva, lembra qual figura geométrica? Lembra ali, né, um círculo, certo? Agora, vamos ver, falar um pouquinho sobre as nossas figuras geométricas, tá? O primeiro aqui é o nosso retângulo. O retângulo, ele tem, ó, quatro lados, tá bom? Mas cada pá possui o mesmo tamanho. Observem que os lados, ó, esses dois lados são iguais, tá? São maiores, mas não são iguais a esses dois. Esse é igual a esse, mas já são menores do que esses dois. É bastante comum no nosso cotidiano, encontramos, né, nas plantas de residência, as faces de caixa, nas portas, nos cadernos escolares, até mesmo no quadro lá na sala de aula, tá bom? Olha lá, o quadrado, tá? Ele tem quatro lados e quatro vértices, tá? Proca que é vértice, a prova é mostrar. Todos os lados são iguais, tá? Herdam características aí dos retângulos, tá bom? Ele parece um retângulo, mas ele tem uma diferença aí que tem todos os lados iguais. Podemos encontrar esse formato em diversos objetos, como caixas, relógios de parede, mas ela mostrou um relógio redondo, mas também existe relógio quadrado, tá? E até mesmo nos dados nós encontramos aí esse formato lá nas faces dos dados, tá? Temos também os triângulos, que tem três lados, pode ter aí todos os lados iguais, mas também pode ter lados diferentes, tá? Uma das características aí do triângulo é que ele tem pontas, ó, observem, ó. E podemos encontrar também objetos, como cones, sorvetes, né? Cone de sorvete, triângulo instrumental musical, o triângulo também, né? O alerta do carro. Você já vira um carro na rua, quando tá quebrado, o motorista não coloca um triângulo vermelho lá atrás pra avisar quem vem atrás, ó, tenha cuidado, reduz a sua velocidade. O meu carro tá aqui quebrado, se você vier correndo, não vai dar tempo de você frear e vai bater, certo? Então, o triângulo também, ele funciona aí no trânsito como um sinal de alerta, tá bom? E olha lá, temos o círculo. O círculo aí que tem formato circular, ele não possui vértices, né? E arestas e lembra a pizza e o relógio também redondo, tá? Pró, e o que são vértices e arestas, ó? As vértices são as pontas aí das figuras, né? E as arestas são os lados dessas figuras. Olha lá, Pró, trouxe aqui pra vocês verem, ó. Vértice é bem essa pontinha, ó. Já a aresta, olha lá, é o lado. Vamos entender melhor, ó. Então, vamos lá, segundo ano. Vamos contar aqui, né? Quantas vértices e quantas arestas tem aí nessas figuras que estão aparecendo na tela de vocês. Então, ó. Que figura é essa aqui mesmo? Quem lembra? É um quadrado, certo? Então, o quadrado, Pró, tem quantos vértices e quantas arestas? Então, vamos contar aqui junto com a Pró. Olha lá. Lembrando que é vértice, é a parte aqui da ponta, tá? Então, conta aí com a Pró. Um, dois, três, quatro. Então, são quatro vértices, certo? Um, dois, três, quatro. Quatro arestas. E no triângulo Pró, um, dois, três vértices. Um, dois, três arestas, tá? Então, no triângulo já são três vértices. Eita, palavrinha difícil, segundo ano. E três arestas. Agora, vamos ver o retângulo, ó. Um, dois, três, quatro vértices. Um, dois, três, quatro arestas, tá? Então, quatro vértices e quatro arestas. Nesse caso, segundo ano, as vértices e as arestas dessas figuras geométricas aqui coincidiram em quantidade. Então, quem tinha aí quatro vértices, tinha quatro arestas, tá? Três vértices, três arestas. Nem sempre isso acontece. Em outras figuras, né? Pode acontecer aí de ter números diferentes, tá bom? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Lembrando sempre, se ficou ainda alguma dúvida, se ficou algo que não foi compreendido, volta. Pode voltar na aula, tá certo? Assistir novamente ou também tirar dúvida aí com o seu professor na escola, tá? E trocar ideias com os seus coleguinhas, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!